Fala, galera! Mais um podcast do NerdShare, episódio número 53. Eu sou o Guilherme, tô aqui com o André. Eu queria te perguntar, André, se a Microsoft chegasse pra ti, tu fosse um conselheiro deles, assim, eles fossem ter pedido um conselho. Qual franquia que tu enxerga mais espaço pra ser ressuscitada das que foram adquiridas pela Activision entre Guitar Hero, Tony Hawk ou Spyro? O que que tu acha? Olha, eu acredito que eu aconselharia Guitar Hero. Mas por gosto pessoal, o que que é? É uma visão, o que que é? É que sabe, Guitar Hero foi uma febre gigante lá quando foi lançado na geração do Play 2. Foi tanta febre, né, que foi um mercado que cresceu tanto, que até na internet os caras faziam Guitar Hero em flash, em celular, enfim, foi uma febre gigante. E nesses últimos anos, eu acho que, qual que foi o último Guitar Hero? Eu nem lembro qual que foi. Pois é. Seis anos que não tem Guitar Hero, eu vejo que talvez essa nova geração não tenha acompanhado, não tenha experienciado o Guitar Hero e possa gostar muito. Então eu acredito que talvez tenha um mercado muito grande aí pra gente fazer um remake, talvez um novo Guitar Hero, pros novos consoles, né, fazer uma modificação na mecânica do jogo, na estrutura, talvez uma campanha mais aperfeiçoada, não sei. E vamos ser sinceros, né, Guitar Hero é massa pra caralho, é um gameplay muito bom de ser jogado. É, eu entendo o que que tu tá querendo dizer. Eu sempre pensei isso de que o que poderia acontecer com Guitar Hero nos tempos atuais, mas ao mesmo tempo eu penso que foi uma febre tão grande ali naquela época. Todo mundo começou a comprar guitarra e coisa. Hoje em dia ninguém mais iria querer se encher de brinquedo de plástico, de novo ficar espalhado pela casa, sabe, porque basicamente já cometeram esse erro outra vez. Pra mim, se fosse ressuscitar o Guitar Hero, eles tinham que inventar alguma coisa nova. Tipo, ser mais do mesmo, eu acho que não teria mais espaço. Eu acho que aquela febre, ela passou por um motivo. Foi porque meio que saturou e daí tu só apertar os cinco botãozinhos com o dedo e bater com a outra mão, o pessoal meio que tá. Isso aí foi legal no começo, agora eu queria algo mais, assim, talvez. Eu não tenho certeza se a nova geração também gostaria. Aí é uma incógnita, mas eu acho que valeria a tentativa, né? E desses três aí que tu mencionou, qual que seria teu ponto de vista pra eles se sustarem? É o que eu menos gosto dos três, é o que eu acho que faria mais sentido, que é o Tony Hawk. No meu gosto pessoal, eu gostaria de ver Spyro, né? E Spyro, quer dizer. Spyro é um jogo que não teve uns spin-offs meio ruins ali pro Game Boy e tudo mais, mas depois da trilogia The Play 1 meio que você perdeu. Só que a verdade é que tu tem que parar pra analisar o catálogo da Microsoft em si, né? E desculpa pros fãs de Spyro, mas Spyro não é melhor que Crash, não é melhor que Banjo-Kizui e não é melhor que Psychonauts. E a Microsoft é dona de tudo isso hoje. Então talvez não valha a pena, mas eu gostaria. Eu gostaria que fosse Spyro. Mas considerando o que a Microsoft tem pra trabalhar, eu acho que o Tony Hawk é uma coisa que tá fazendo falta, não pro meu gosto pessoal, mas eu sei que os fãs gostariam de ver talvez um remake do 3 e do 4. E analisando, fazendo uma projeção agora, pelo que a empresa tá se tornando, tu crê que eles vão fazer algo desses títulos que tu mencionou aí nos próximos anos? Sim, eu acho que o Tony Hawk é bem provável. Vai sair mais alguns títulos aí e tal, eles fizeram um remake agora do Tony Hawk. É, o remake do 1 e do 2, né? Eu acho que deve sair um remake do 3, cara, se eu fosse estipular. Mas talvez não tão cedo, né? Mas eu acho que é uma coisa que o Phil tem, mas isso a gente vai comentar mais no principal tópico de hoje, só pra dar uma atualizada. O podcast é toda quarta-feira, a série da manhã, e no canal também são postados outros 4 vídeos por semana. E tá rolando os vídeos dos jogos do ano, né? E essa semana saiu o que é o meu favorito, que é o dos melhores jogos índio. Acho muito importante destacar. E semana que vem, o podcast da semana que vem, é o nosso spoiler cast The God of War. Então quem ainda não virou, ainda dá tempo, vocês preparem, porque vai ser uma discussão muito massa com várias teorias e análises de easter eggs e coisas secretas, assim, que talvez muita gente não perceba. A gente vai tentar analisar tudo, dar a nossa opinião e falar o que a gente espera pro próximo, né? Que tá pra sair esse ano ou não. Mas hoje nós vamos falar sobre novas informações, sobre aquisição e mais alguns pontos que a gente pode destacar, além dos jogos que saíram durante a semana passada, o Rainbow Six Extractions, o Windjummers 2 e o Paparazzi. Falar um pouco sobre cada um. Mas passando rapidinho por umas notícias que saíram, saiu um rumor de que o Battlefield 2042 vai ficar grátis esse ano. Porque não estão vendendo o que esperavam. E é uma coisa que me deixa muito triste, Ander, né? A gente já falou aqui... A gente comentou sobre isso, que ele poderia ficar grátis, né, lembra? Mas é complicado, cara. Sei lá, eu botei fé, comprei o jogo, tentei. Foi o multiplayer que eu mais joguei em 2021, mas mesmo assim eu entendo, né? E é complicado. Outro rumor que saiu é um que nós apostamos, Ander, dois episódios atrás, eu apostei que sim, tu apostou que não, rumor de que esse ano vai ter Need for Speed. Então, resta saber se vai ser pra sair esse ano ou só pra anunciar. E saiu ano que vem. Mas vamos ver, vamos acompanhar de perto. O Elden Ring virou gold, ou seja, tá pronto. Agora é só terminar de otimizar. E ele vai durar em torno de 30 horas pra ser finalizado, de acordo com a FromSoftware. E o Watch Dogs Legion foi finalizado. Os desenvolvedores, o estúdio lá da Ubisoft, que é encarregada dos Watch Dogs, postou uma carta agradecendo a jornada e tudo mais. Falou que não vai mais ter atualização. O Watch Dogs Legion era isso e tudo mais. É um jogo que talvez a gente jogue um dia, né, André? Não por enquanto, mas... Eu tenho uma certa curiosidade pra ver como ele ficou. É, eu espero que não, sabe? Eu espero que a gente não jogue. Mas se der oportunidade, vamos jogar sim, com certeza. Então, só pra nós contextualizar aqui as discussões que vão rolar no futuro, André. Semana que vem tem spoiler cast do God of War. Tu terminou o God of War essa semana. E na outra semana nós vamos fazer uma análise do Expeditions Home, que é o primeiro grande RPG de 2022. Falando em 30 segundinhos, assim, só pra dar um teaser. Qual foi a tua conclusão do God of War? E quais são as primeiras impressões do Expeditions Home? Conclusando o God of War, cara, um dos melhores jogos de todos os tempos. Posso dizer, só isso tá ótimo. Uma história sensacional, praticamente um filme vivo com um hack and slash perfeito. Expedition Romeo, como eu tô começando a jogar ele, tô com algumas horas já de gameplay. e é um X-Con um X-Con na Roma Antiga na Roma Antiga, com uma história bem interessante. É, bem mais profundo também. É, é isso aí, é isso aí. Então, quem quer ouvir mais desses dois jogos, se inscreve aí, porque são os principais tópicos das próximas duas semanas. Agora, entrando no tópico de hoje, pelo menos o principal, pra nós começar a... Na verdade, começar não, porque é a segunda parcela. Semana passada foi a coisa que a gente mais debateu. Mas continuar a análise sobre a grande aquisição da Microsoft, que comprou a Activision Blizzard, né? Pra quem não sabe, por 68,7 bilhões de dólares. E aí eu queria começar fazendo uma... Corrigindo uma coisa que eu falei semana passada, que tá um pouco nebulosa. Eu tentei dar uma pesquisada, tá meio complicado, mas assim... Eu tava ouvindo um vídeo sobre argumentos de se ia ser um monopólio ou não e tudo mais. E aí eu entendi que o cara falou que a Activision Blizzard é a terceira maior receita dos games. E daí a Microsoft comprar ela poderia causar problemas e tal. Mas não foi isso. O que o cara falou é... A informação que ele passou é... Agora, com a compra da Activision, a Microsoft recém se torna a terceira. Ou seja, mesmo se tu adicionar a receita da Activision, a Microsoft não passa a Tencent e a Sony. Argumentando que isso não é um monopólio. Não tem esse perigo. Ah, caramba! Eu não esperava. E aí uma coisa que eu me impressionei, cara. De que se somar a receita da Microsoft e da Activision não dá a do PlayStation. Eu fiquei muito surpreso com isso. Porém, eu diria que uns 10, 15% da receita do Play deve vir do Coffee Dutch, né? 10% talvez. Ou será que menos? Agora não sei. É difícil ter essa posição, né? No mínimo 5% da receita é do Coffee Dutch. E aí tem a condição de que ao longo prazo, a cada ano, mais fãs vão ver que o Coffee Dutch vai ser exclusivo, vão deixar de comprar um Play para comprar um Xbox. Então, claro, é muito maior do que eu estou falando apenas em números, né? O impacto. Mas eu fiquei impressionado de ver isso. Só que tem listas diferentes. Eu pesquisei em dois sites. Um condiz com a informação que esse cara passou e o outro não. E esse outro site é a informação que eu tinha antes. De que o ranking é a Sony em primeiro, a Tencent em segundo, a Nintendo em terceiro. E aí a Microsoft em quarto, a Blizzard em quinto. E daí, juntando os dois, eles ficam atrás só da Sony. Eu até achei que era primeiro. E daí tem outro site que dá outro ranking. Só que a questão é a seguinte. A Activision, a divisão da Activision gera uns 2 bilhões de receita por ano. A Blizzard, não sei exatamente o quanto é. Só que a King, a divisão do Candy Crush, gera mais do que a Activision. Gera 2.4 bilhões. E o Candy Crush gera mais que a Candy Crush. E daí, se nós incluir a King, aí, pelas minhas contas, não é a informação que esse jornalista passou, mas as minhas, é que a Microsoft fica em segundo lugar, não em terceiro. Então, eu não sei. Isso aí está meio confuso. Eu sei que a Nintendo cai para quarto. E agora o top 3 é Tencent, Sony e Microsoft. Cada pessoa está falando uma ordem. Então, isso a gente vai ver no futuro. É, a real é que ninguém sabe muito bem como é que vai ser. E essa situação está muito propícia a ser alterada a qualquer momento. Então, isso pode mudar muito rápido. Em questão de 12 meses, 2 anos, pode mudar totalmente esse quadro. E logo com a aquisição da Ubi, a gente já viu que as ações da Sony dão uma chacoalhada grande. Então, é um mercado muito instável ainda. É, da Activision. Tu falou da Ubisoft. É, perdão, da Activision. É um mercado que está muito instável ainda, e está sofrendo alteração. É só para pedir, digamos, a tua conclusão nessa parte do tópico, que é a parte monopólio. Agora que tu jogou o God of War, tu já jogou o Last of Us, tu já jogou o Uncharted, tu sabe o canhão que é a Sony. E tu vê uma notícia dessas, de que mesmo com a aquisição, as receitas das duas ficam equiparadas. Tu concorda de que monopólio não é o assunto? O que é que tu acha? No sentido de que é exagero alguém falar que é um monopólio? Essa aquisição, no caso? Não é fácil, né? Eu não diria que é exagero, cara, mas eu acho que os próximos meses vão dizer para nós como é que vai ser a situação. É que eu vejo muito valor no que a Sony faz, cara. Eu não tenho tanto medo, assim. Olha, a gente comentou isso no último podcast, né? Que eles teriam que fazer alguma coisa para se reinventar e eu continuo com essa ideia. Se eles não fizerem algo aí, não sei se essas franquias que tu falou vai ser o suficiente para superar o que a Microsoft está fazendo. Até com a Game Pass, com essa questão da assinatura. Pois é. Eu, por exemplo, eu amei esses títulos que tu falou. Eu amei, achei sensacional. Mas se eu não trabalhasse com games, se eu não tivesse canal aqui para comentar a respeito, e eu fosse um jogador informal, eu assinaria a PES e deixaria de lado esses títulos. Isso é verdade. Deixaria de lado. Não jogaria mais. Não iria comprar um Play para jogar, por exemplo, jamais. Entende? Então, bom, né? Vamos ver como é que é. Isso até é uma coisa que teve aquele comentário do cara falando que nós somos hipócritas de falar que ah, eu tenho um Play porque os jogos do Play não saem no PC e os da Xbox saem. Sendo que cinco minutos depois nós falamos The God of War. Mas é que a gente tem um canal e eu preciso jogar o jogo no lançamento. E o God of War saiu quatro anos depois no PC. E o Phil Spencer falou que por ele nenhum jogo mais da Microsoft para sempre vai sair só no Xbox. Vai sair sempre no PC também. Então, é que nem tu falou. Por a gente querer criar conteúdo e querer estar por dentro dos assuntos a gente tem que jogar no lançamento e por isso o Play é valioso, né? Mas para quem não ouviu semana passada só para repetir o conceito que a gente chegou não é que a Sony precisa entrar numa guerra de aquisições porque ela vai perder. Ela não tem que comprar ninguém. Ela tem que montar na minha opinião e o André concordou montar um serviço estilo Game Pass com retrocompatibilidade. Botar assinaturas para jogos de Play 2 Play 1, Play 3. A Sony tem um histórico muito mais forte. Ela tem que usar as suas forças não entrar num jogo que vai destacar a força da Microsoft. Então só para nós passar esse tópico de vez. E um detalhe interessante uma informação que saiu André desde que a gente gravou é que a Activision que procurou a Microsoft para vender e não a Microsoft foi atrás e que geralmente quando sai uma aquisição desse tamanho a 70 bilhões a galera já assume que a conversa está rolando há um ano e meio, né? Porque é a politicagem que tem que ter. Mas não o Jeff Grubb está reportando de que a conversa começou para valer mesmo ali em novembro. que o Bob Corey queria vender e o Phil Spence falou, tá, a gente compra e foi e em dois meses resolveram. Isso é uma loucura. Impressionante. Eu achei uma loucura essa notícia. E aí pode falar, pode falar. E eles fizeram aquisição no Cash por 67, quanto foi o valor? 68,7. 68,7. A maior transação da história em dinheiro. Eles vão pagar à vista, vão comprar as ações à vista. Pá! Porra, né? Que coisa gigante. E olha que foi os caras que ofereceram. Então, se a proposta fosse da Microsoft, eles iriam subir ainda mais o valor. Aí que está uma analogia muito bizarra. A Microsoft pagou 69% acima do valor de mercado que a Activision estava no dia. E aí é tipo assim, o Bob Codick chegou para a Microsoft, ô, minha casa está pegando fogo, vocês não querem comprar por 69% mais caro? Foi tipo isso. Achei muito bizarro. Mas, falando no Bob Codick, um cara muito especial, o nome mais citado de 2021 por motivos muito errados, um lixo da pessoa, ele deu uma entrevista e aí perguntaram se as quedas da ação pelas denúncias e a investigação que está rolando pelo abuso dele e tal foi um dos motivos dele querer vender. E ele falou que as quedas não foram pelas investigações, André. As quedas foram porque os estúdios adiaram Overwatch 2 e Diablo 4. Ah! cara, ele ainda conseguiu jogar dois estúdios na fogueira. O que que tem? Eu queria ver um Psychonauts 3 em que um dos personagens é o Bob Codick para nós entrar na cabeça dele. Ver que mundo tem lá dentro. Cara, não é possível que esse cara acredita no que ele fala. Sensacional isso que tu disse, sensacional. E aí a outra notícia que saiu também do queridíssimo Bob. quando começou a sair as notícias, saiu as reportagens dos empregados dele criticando e tal, vazando tudo o jeito que era trabalhar lá dentro, que a Kotaku e a PC Gamer vazaram as reportagens e as entrevistas e tal. Sabe qual foi a primeira coisa que o Bob Codick tentou fazer? Comprar as duas empresas para mudar as notícias. Ele tentou comprar os dois sites. Cara, é a nata do bolsonarismo, né, cara? Cara, o louco é... É triste pensar que ele finalmente vai ser demitido, mas vai ser demitido ganhando 400 milhões que é vendendo a parcela dele, né? Não tem... O mundo não é justo, né? Esse cara tinha que ser ir direto para a cadeia. Mas, enfim, agora entrando nos tópicos que a gente pode analisar um pouco mais. O Phil Spencer postou um tweet dois dias depois da notícia da aquisição falando o seguinte, André. Na noite passada ou no dia anterior não lembro exatamente, eu tive várias ligações produtivas com os diretores da Sony. A gente destacou para eles o desejo de cumprir todos os contratos, o que mais que ele falou? E o nosso desejo de não retirar o Call of Duty do Playstation, pois a Sony é um player importante no mundo dos games. Então retirar meio que nunca é. Pois é, exatamente. Olha o linguajar que ele usou, é isso que eu quero pedir a tua opinião. Ele falou não retirar, ou seja, os que já estão. Eu entendi isso. Cumprir os contratos, ou seja, os que já existem, no futuro não vai ter mais. Tudo, tudo, eu acho, o Phil Spencer é um cara sensacional e muito inteligente. Eu acho que ele usa os linguajar muito cuidadosamente para depois não falarem que ele disse outra coisa. Eu acho que ele usa esses termos assim que é já para falar, não, a gente não tem desejo de retirar o Call of Duty, mas a Sony tem que cooperar nisso e nisso e nisso, ou, sei lá, a gente não vai colocar mais Call of Duty. Então tem várias coisas que ele usa, com certeza ele considera antes de escrever. O que que tu acha dele querer dar esse comentário de bondoso, mas ao mesmo tempo que a gente não acreditando muito nisso, o que que tu acha? É, alguma manifestação eu queria que dá, seria chato de não se manifestar quanto a isso, mas tu, vamos analisar da forma semântica da coisa, tu falar que tu não vai retirar, que tu vai cumprir os contratos, pode dar a entender que o que já existe vai ficar, o que já está acordado para ser lançado vai ser lançado e fica daí, né, a ser visto, fica a rever o lançamento dos que ainda vão existir, que ainda não foram anunciados. E eu acho que a parte final do tweet que é, não, a Sony é um player muito importante na indústria do game, é meio que tem um dedinho de snob, porque é tipo assim, ah, nosso irmãozinho aqui, sem eles, não tem competição. Não sei também. E que tu acha que, como é que tu acredita que vai se desenvolver essa parceria ao longo dos anos? eu, 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 pode, pode terminar aqui. Eu, se eu estivesse na posição do cara, eu tentaria talvez fazer um acordo para uma fatia grande das vendas que ia acontecer no Play e voltar para o Microsoft. É, tá, aí é um dos tópicos, né, porque o Play vende, tipo, a plataforma tira 30%, né, tipo, se tu compra um jogo no Xbox, no Switch ou no Play, o console tira 30% e daí o resto vai para quem fez o jogo. Mas, se tu me permite, vamos passar esse tópico para daqui uns 5 minutos que eu tenho partes a ser analisadas disso aqui. E antes vamos falar de uns que vão passar mais rápido. Uma perspectiva é, o Final Fantasy XIV, que atualmente é o MMO mais produtivo, mais, de maior sucesso no mundo, tá, é exclusivo para PC e Playstation. Agora, a Xbox é dona do WoW. Tu acha que existe um mundo em que coloca o WoW no console? É que, tu não chegou a jogar, né, talvez seja difícil para te analisar, mas, o que que tu enxerga de um MMO com todos aqueles botões e coisa lá? Porque o Final Fantasy XIV funciona. Tu acha que qualquer MMO funcionaria no combate? porque no console? Porque daí, pra mim, pra mim, a primeira estratégia é colocar o WoW no Xbox. O que que tu acha? É, eu não sei, eu não gosto de jogar no controle desse tipo de jogo. Eu também não. Eu acho terrível, terrível, terrível. Mas é uma opção a ser considerada, né, cara? Tu acha que funcionaria? Eu não sei se funcionaria, eu acho difícil, cara, eu acho que, eu não sei, a gente pode ter essa conversa em outro momento, mas talvez... É tipo o Sin City, o The Sims, esse tipo de jogo. saíram pra console, né, mas é... Jogar até o Fallout, por exemplo, que é um jogo mais de tiro e tal, tu jogar ele no console, esse tipo de game, eu acho bem difícil, bem difícil. É, eu também não gosto. Até a gente pode entrar outra hora nessa conversa, mas eu acho que tá chegando na hora de sair o WoW 2, cara. Tá na hora de refazer. Tá meio antigo já a Engine, mas isso a gente pode comentar outra hora. Agora uma franquia, André, que eu queria destacar, franquia não, porque só teve um jogo, mas eu queria saber se tu jogou na época e porque eu vejo muito valor nela, eu esqueci de citar ela semana passada entre as franquias que agora são na Microsoft, que era o da Activision e é Gun, aquele jogo de faroeste do Play 2? Sei. Tu lembra? Chegou a jogar? Sim. Eu não só joguei como era fã daquele jogo. Eu também, eu virei aquele jogo umas duas, três vezes. É, eu também, umas duas, três vezes. E aí eu largo essa, cara. Com todos esses estúdios talentosos de fazer jogo de ação e aventura que a Microsoft tem agora, uma obsidian da vida, qualquer uma delas, fazer um concorrente um pouquinho menor, mais condensado para o Red Dead. Perfeito, perfeito. Gun 2. É, faz tipo 15 horinhas só, um open world não tão grande. Cara, sensacional. É uma coisa que falta na indústria. O jogo que bate de frente assim com a Rockstar. Eu nem lembrava da existência do Gun, cara, sinceramente. Olha, muito tempo que eu não me via na cabeça esse game. É um jogo muito bom. Eu lembro que na época eu comprei ele em CD. Meu PC não rodava. Ah, não rodou, o Gun, que triste, foi. Aí, uns dois anos depois eu comprei uma placa melhor daí ele rodou e eu joguei ele e eu fiquei tão viciado que eu joguei e joguei de novo e desinstalava e instalava de novo. Caramba, o jogo é... Eu na época achava sensacional, né? É, eu também achava muito bom. Eu acabei não jogando o Red Dead, o Red Dead 1 quando saiu, mas o Gun estava no PC, o Red Dead não. Então, foi o jogo que eu acabei jogando desse estilo. Eu lembro que eu aluguei um Play 2 e virei o Gun no final de semana. Não era tão cumprido, era, tipo, menos de 15 horas tu virava. É, por aí. 10 horas. E é um jogo anotar 8,5, talvez 9, se fobear. É, hoje até não sei como é que ele se segura, mas eu lembro que eu gostava muito. Agora, só para nós ter um contraste do tamanho da aquisição. Alguns cálculos novos que foram saindo ao decorrer da semana. essa aquisição da Microsoft comprando a Blizzard é o mesmo preço das próximas 15 aquisições somadas da história dos games. As próximas 15 que projetaram. E detalhe, não, das próximas 15 na lista, se fizer um ranking, entende? Do segundo colocado ao décimo sexto das maiores aquisições da história, tu somar todos os valores não dá esse. E detalhe que alguns dias antes da aquisição tinha saído a notícia de que a Take-Two comprou o Zynga, o estúdio de jogos de celular, por 12 bilhões e era uma notícia que eu tinha aqui que eu achei que semana passada ia ser a maior notícia da semana. E era o recorde, a maior aquisição da história dos games, 12 bilhões e meio. E daí, dois dias depois, 70 bilhões. Então, é só para ter um contexto. E aí, mais alguns comparativos. A Sony pagou 230 milhões na Insomniac, que é um dos melhores estúdios do mundo. Ou seja, dava para comprar... É. Compra 4 Insomniac para dar 1 bilhão. E a Microsoft pagou 70 vezes isso. A Disney pagou 4 bilhões para comprar Lucasfilm e ter o Star Wars. E a Disney também pagou 4 bilhões para comprar a Marvel. Dava para comprar 20 vezes quase a Marvel. E para um comparativo mais assustador ainda, a Disney pagou 71 bilhões para comprar a Fox. Ou seja, 2 bilhões a mais só. Cara, tu coloca esses contextos assim, é assustador o preço que a Microsoft pagou para um estúdio de games. Não é um estúdio, é uma empresa com 30 estúdios, sei lá, 20 e poucos. E aí, o último comparativo, em vez de comprar a Activision, eles podiam ter comprado 29 times da NBA ou 22 times da NFL. Caralho, sabe? Enfim, tá, agora vamos voltar para os debates, mas não sei se tem algum comentário desses comparativos. É, genial, né? Porque quando tu fala só o valor da transação, a gente acaba não percebendo o que dá para fazer com esse monte de dinheiro, cara. É, é tipo isso. É muito dinheiro, amigão, é muito dinheiro, meu Deus do céu. É metade, não chega a tanto o Elon Musk que tem 200 bi na Space X, mas fazer uma comparação da quase metade do que é o cara mais rico. É assustador, cara. É assustador, é assustador. Tá, então agora voltando para os debates, assim, mais chutar coisa para cima, dar nossa opinião, fazer perspectiva e chutar as coisas. Um jogo, André, que sempre, desde 2015, sempre quando a gente faz a pergunta, um jogo dos sonhos, lembra que a gente teve um episódio só disso, né? Mas para mim, sempre a primeira resposta era que a Blizzard deveria pegar todos os seus personagens, como fez no Heroes of the Storm, em que ela fez um MOBA que juntou Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch, tudo num MOBA, fez crossover, multiverso. Ela devia fazer isso num jogo estilo Mario Kart. E agora, eu não me toquei semana passada, só me toquei depois da gravação, a Microsoft é dona do estúdio que faz os crash de corrida. Chegou a hora de realizarem meu sonho, André. É a hora de ter um kart racer da Blizzard. E esse é o jogo número um, assim, que eu gostaria que existisse um dia. Claro que não vai acontecer, né? Será que não? Será que não? Não, não vai. Capaz. Fazendo uma análise das assinaturas, André. PS Plus, EA Play, Ubisoft Plus, todas essas coisas que estão querendo assinatura, versus a Game Pass. Eu vou te dar a seguinte perspectiva, eu quero saber o que tu acha. Algumas reportagens saíram essa semana de que alguns estúdios estão meio que em pânico, fazendo reunião pra descobrir o que fazer. Se a EA Play, a Ubisoft Plus e essas outras não entrarem na Game Pass, vai ficar meio que patético a assinatura deles? Como é que tu vai... Tu é um jogador de PC, tu tem a opção de EA... Vamos supor que EA Play saia da Game Pass, agora termina o contrato de um ano, sei lá. Tu tem a opção de assinar um dos dois. Tu vai assinar a Game Pass, que dentro tem Bethesda e Activision Blizzard, ou tu vai assinar EA Play, pelo mesmo preço? Tu dei comparação, cara. Pois é, o que tu acha dessa questão de que talvez a Microsoft tá meio que colocando uma arma na cabeça das outras assinaturas, falando ou tu se junta com o nosso, ou tu perdeu. O que que tu acha? É, e olha, vamos ser coerentes, numa hipótese de que eles saiam da Game Pass, eu não pagaria mais que 10 pilas, por exemplo. Eu nunca ia ter uma assinatura por esse valor. quanto que tu acha que sairia a assinatura da EA e da Ubi? Tá, a da EA acho que é a 19, e a Game Pass é 29, se não me engano, só que daí tá incluso, né? A da Ubi acho que ainda não tem no Brasil, acho que é só pra uma galera selecionada em outros países, eu acho. Mas, eu não sei, eu não vejo mais saída, cara. Talvez a Ubi até tenha que cancelar isso aí. Ou arrumar uma parceria com a Microsoft. É o melhor brilho que eles arrumaram a parceria aí, colocar todos os games deles juntos na Pass, receber uma parte, né? Uma parte. Inclusive, o Extractions tá na Pass, né? Teve a primeira parceria que a Ubisoft já fez. Foi a primeira vez que a gente foi baixar um jogo na Pass, teve que abrir o aplicativo da Ubisoft, né? É, que coisa louca, que coisa maluca isso, né? Que coisa maluca. É, e antes a gente comentou sobre perigo de monopólio e tal, pra mim, a única situação, lógico, desconsiderando que a Microsoft comprasse a Sony ou a Nintendo, pra mim, a situação que viraria um monopólio é se chega a Microsoft comprar a Steam. Aí sim, aí acabou. Porque é o calcanário de Aquiles e é que a galera não gosta de ter os jogos do PC em outro lugar. E aí a Ubisoft, a Rockstar, todas essas outras companhias ficam tentando ter seus launchers, mas ninguém quer. Ninguém quer. A galera quer a Steam, velho. E agora... E vou ser sincero, os caras quando lançaram a Rockstar, por exemplo, que tem um launch próprio, é horrível. É horrível. É, são tudo ruins, na real. É patético, né? Quebrado o launch da Rockstar. É, e até depois a gente pode comentar sobre os launchers, mas a própria... a do... o launcher da Xbox é ruim também, essa da Game Pass. Não é... não é nada intuitivo. Pra mim, não dá muitos problemas. Pra ti, já deu mais problemas, mas ele não é bom. É algo que tem que ser refeito. Principalmente agora, com mais títulos de peso chegando. É, e a Steam é lisinho, né? Tudo funciona bem. É impressionante. Impressionante. A Steam é impressionante. A qualidade é absurda. A qualidade é absurda. Até antes eu citei das taxas que a plataforma cobra. A Steam também cobra 30%, mas ela tem um sistema de quanto mais tu vende, menor tu paga, sabe? Quando a Steam, sei lá, 5 milhões, tu paga 25%. 10 milhões, 20%. E aí vai diminuindo, mais ou menos, mas não sei exatamente a quantia que é. E aí, eu quero te perguntar André sobre a possível tacada final, tacada final da Microsoft, que é agora, se ela pega todos os jogos da Activision e da Blizzard, torna exclusivos, coloque eles na nuvem para jogarem via streaming xCloud e tal. É a hora de fazer algo que já foi discutido no passado, colocar a Game Pass nos outros consoles. Primeiro, o menos impossível, a Game Pass no Switch. Tu não acha que é o futuro existir? Porque o Switch não vai rodar os jogos. Então, eles precisam ter a versão via nuvem. Inclusive, tem vários jogos como Resident 7, Kingdom Hearts, que estão saindo no Switch uma versão da nuvem. Tu tem que jogar por streaming, porque não roda o jogo. Tu acha que um dia a Nintendo vai dar o braço à torcida de aceitar a Game Pass no seu console? Cara, que genial essa ideia, né? Seria possível tu estar jogando um jogo de última geração que eu estou aí no Switch. Só com internet boa. Todos os jogos da PS, todos os jogos da PS, imagina que coisa incrível. É, e aí o último... Pode falar. O que conhece melhor a Nintendo, tu acha que eles fariam isso? E será que não seria a melhor a... Será que esse é a Microsoft não conseguiria desenvolver um console para fazer isso? Não, a Microsoft já está, tipo, já está nesse caminho. Inclusive vai ter o... o Steam Deck, né? Da Valve e tal, mas a questão é... que a Nintendo é cabeça dura, mas ela está ficando meio que numa situação complicada, todos esses jogos do AAA. E aí o último passo da soberania é daqui muitos anos a Game Pass no Play. aí é a sacada do tweet do Phil Spencer. O nosso desejo de não retirar o Call of Duty dos consoles Playstation. Ô Sony, a gente não quer retirar o Call of Duty de vocês, a gente quer colocar Game Pass e o Call of Duty dentro, no console de vocês. O que vocês acham? Não. Ah, a gente não queria retirar vocês que quiseram, entendeu? Nossa senhora, sabe aquele meme da cabeça explodindo com toda a informação? O cara está simpaticamente. Imagina a Microsoft Game Pass dentro do Play, cara. Porque a Microsoft não faz questão de vender consoles. Que coisa, que insanidade seria? Que insanidade seria? Seria uma loucura. É o que a gente estava falando no último podcast, cada um tem que saber qual é o seu terreno, poxa. A Sony faz o console bem, ok, fantástico. a Microsoft juntou todos os games e nenhuma assinatura, ok, fantástico. A Nintendo tem o console portátil, fantástico, vamos juntar tudo isso então e deixar a galera feliz. E aí muita gente pode pensar, isso é loucura total, a Nintendo e a Sony não teriam nada a ganhar com isso, só iam ajudar a Microsoft. Não, aí que está. A Nintendo e a Sony podem cobrar a mensalidade deles para a pessoa conseguir jogar online, e aí só assim libera para jogar por nuvem ou jogar online na Game Pass. Então a Sony, o jogador de play que teria a Game Pass nesse mundo louco, seria obrigado a assinar a PS Plus. Então a Sony também ganharia. Mas a questão é, tu acha que eles teriam coragem? Porque muita gente enxergaria isso como a bandeira branca, tipo, bom, a gente é o segundo, vamos aceitar e eles invadir o nosso território. O que tu acha? é quase um vírus entrando dentro dos outros sistemas. Eu acho muito boa essa ideia. Acredito que teria um potencial de mercado enorme, mas eu na prática não vejo isso acontecendo, não acredito que a Sony faria isso. É, eu acho mais difícil. Daí a outra mais realista é um tópico que tu já levantou, que a Microsoft pode chegar para a Sony e falar bem assim, bom, a gente lança a Coffee Dutch para vocês também, só que em vez dê 30%, vocês vão levar só 15%. Tu acha que isso é viável, talvez? Eu acho que isso é mais possível no futuro próximo, no futuro em que a Sony não quer ficar sem um jogo de FPS bom, e a gente sabe que a Coffee Dutch que mais vende, e eles fazendo esse acordo até para reduzir um pouco mais, para faturar um pouco menos, talvez, sei lá, mas manter por enquanto ainda vai tornar o play atrativo, né, para quem utiliza a plataforma para jogar FPS. Eu vejo como isso sendo o mais possível de acontecer no curto prazo, nos próximos 1, 2, 3 anos. É, e aí mais alguns crossovers que eu não lembrei semana passada, mas agora a Microsoft é dona tanto do Coffee Dutch quanto do Minecraft, que são duas das maiores franquias, podem fazer crossovers, Forza e Crash Team Racing também, Forza e os personagens da Blizzard, os veículos da Blizzard, tem muito potencial aí, e uma coisa que eu gostaria de destacar, André, e para a gente tentar analisar, é um ciclo de lançamentos que agora a Microsoft tem em mãos, em dois gêneros específicos, FPS e RPG. No FPS, vamos supor em um cenário ideal, porque hoje a Microsoft é dona de Coffee Dutch, Doom, Quake, Wolfenstein e Halo. Talvez as cinco maiores franquias de tiro que tem, os cinco das set maiores. Eles poderiam fazer um ciclo de todo ano sair um desses. Ah, um ano sai Coffee Dutch, outro Halo, outro Coffee Dutch, outro Doom, outro Coffee Dutch, outro Quake, outro Coffee Dutch, outro Open Star, entende? Tu acha que eles teriam que tentar organizar isso, ou tu acha que vai acabar sendo inevitável sair dois um ano, outro ano nenhum, três um ano, o que tu acha disso? Cara, essa forma com que tu sugeriu seria bem interessante, o código que mais vende, e esses outros títulos são títulos que tem uma campanha um pouco mais estruturada, né? Então tu, Wolfenstein, por exemplo, tem uma campanha genial, então seriam títulos que poderiam ficar aí guardados na geladeira por dois, três anos, talvez até quatro, e mantendo essa alternância, né? E a cara, agora que tu falou os títulos, parece que o cara percebe a realidade da grandiosidade que eles estão, né? São jogos muito bons, estão todos... É sem noção, né, cara? É uma coisa surreal, 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 surreal. E aí o outro é os RPGs, daí a gente pode comentar, ah, tem a Bethesda com Skyrim e Fallout, tem a Obsidian fazendo The Outer Worlds, Pillars of Return, Tia Vald, e aí tem os estúdios da Blizzard que podem voltar a fazer algum jogo, sei lá, fazer algum RPG de Warcraft, lançar a expansão The WoW, entendeu? E aí o problema é que a Bethesda demora demais, precisa de muito tempo pra fazer os seus, né? Mas eu acharia um mundo ideal sair uma expansão do WoW, um jogo da Obsidian, um jogo da Bethesda, uma expansão do WoW, um jogo da Obsidian... Então, pra RPG também, porque RPG... Ah, não, e tem Fable também, né? Que agora Playgrounds, que fazia os Forza Horizon, vai fazer Fable. Então são quatro jogos que dá pra fazer uma sequência de RPGs. E esse sim eu considero importante de tentar intercalar. O que que tu acha? Tu enxerga o mesmo potencial nesses? Um por ano, um RPG por ano desses aí tá ótimo, não precisa mais. Faz um por ano bem feito, aí vai alternando, perfeito, ótimo, sensacional. Tem que falar que o Elder Scrolls aí faz dez anos que não sai nenhum, então... E tem o Elder Scrolls Online também, né? Agora a Microsoft é dona tanto do Elder Scrolls Online quanto do WoW. É louco, muito louco que eu ia pensar. E aí, eu queria levantar uma hipótese, é tipo um roteiro de filme de terror agora, tu vai ficar meio apavorado. A gente levantou a possibilidade da Sony responder a Microsoft comprando outro estúdio, né? Mas o Phil Spencer falou lá em 2019, ah, não quero desmerecer a indústria dos games e tal, mas os nossos competidores não são Sony e Nintendo. Então, Facebook, Amazon, Google, Netflix, e aí, me bateu o medo. E se uma dessas empresas responder comprando uma EA, uma Ubisoft, seria o Apocalipse? Por exemplo, a Netflix adquire EA Games. O que que tu acha? Seria o Apocalipse. Eu ia achar terrível. A gente teve a Amazon aí que lançou, qual é que foi o nome do game? New World. New World, que é um jogo que a gente teve problemas. É, teve problemas, a gente falou bastante aqui no canal, embora tivesse pontos muito bons, né? Mas os caras estão, a questão é que os caras já abriram o olho pro mundo dos games. E, cara, games vendem mais que filme, cara. É a maior indústria que tem de entretenimento. Maior que a indústria do cinema, cara. E esses loucos aí são gigantes. Vamos falar aí do, 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 do cara da Amazon, do Facebook, no outro, tá bom, desmagando aqui, talvez, tá bem chato. Mas olha, os caras são feras na questão do mercado. Eles, certamente, estão com o olho em cima disso pra fazer alguma atacada. E será que não é possível um deles comprar Sony ainda? Eu acho que não. Aí eu já acho que o governo entra ali, opa, não, eles estão exagerando, porque a Sony vale 150 bilhões, né? E eles têm as divisão de TV e coisa arada também. Daí eu acho que o governo não deixaria. É, o governo mete o fair play, né? Opa, aqui não. Mas agora tu citou dos The Films e tal, nós estávamos falando de Crossover, tu acha que existe uma oportunidade, talvez, da Microsoft abrir uma nova divisão de talvez fazer fazer um seriado com os personagens de The Wall, vender brinquedo de não sei o que, fazer um seriado de Crash, porque a Microsoft tem grana pra isso, né? Talvez tenha uma oportunidade aí. É, talvez tenha, mas será que seria atrativo? Porque vamos ser sinceros, o que teve de mídia ruim de quesito de games é brincadeira. Mídia de filme, de cinema, de seriado, etc. É, é, realmente. A Netflix que está fazendo The Witcher, porra, então vamos respeitar, né? Que coisa difícil de ser digerida o seriado de The Witcher. Mas é sempre bom, eu sou sempre favorável pra que exista. Eu sou sempre favorável pra que exista, porque já não compromete o que já tem de bom é algo a mais se for bom é duas coisas boas, se for ruim tu ignora. Então, eu sou favor pra que tenha. É, realmente a gente viu tipo o filme do Mortal Kombat ano passado, né? Comentamos sobre ele. Tem, tem seus problemas, mas eu, talvez eu enxergue um certo potencial pela qualidade das franquias que tem. Mas, é como tu falou, né? Não faz, se for bem programado, talvez eu não faça mal, mesmo que não seja muito bom. E aí eu queria te perguntar sobre qual vai ser, digamos, o produto final dos launchers, porque tem o launcher do Xbox, onde a gente abre a Game Pass, e aí tem o launcher da Bethesda, que agora a Microsoft comprou, e tem o Battle.net, que é o launcher da Blizzard, e a Microsoft comprou. O que que tu acha que eles vão ter que fazer nesse quesito de juntar os launchers em um só? Ou deixar as empresas meio autônomas, assim, pra vender separado? O que que tu acha? Eu achei legal que juntassem um só, né, cara? A Microsoft tinha que fazer o launcher grande da Game Pass, e selecionar as abas lá em cima, que pertence a cada um, talvez, para melhorar a navegação. Mas um só, pelo amor de Deus, eu não aguento, o cara enxerga o PC de launcher, aí tu lê o computador, tudo vai abrindo junto. É chato isso, bota um só, que show de bola. A Epic, o launch da Epic é um que eu acabei não baixando e baixando só quando for muito necessário por conta dessas coisinhas. É um launch que tu abre e já enche teu monitor de notificação e coisa. Eu tenho pavor disso, quanto mais launch está aberto, mais essa poluição vai acontecendo. Então, um só, está ótimo, perfeito. Coloca ali em cima no menu de navegação o que que pertence para cada um, o que que tu tem, o que que tu não tem. E é isso aí. Bye, de set. Eu concordo muito com isso que tu está falando de separar, porque eu acho que isso agrega muito valor também. Por exemplo, tu abre o launcher da Microsoft e daí tem uma aba em cima, jogos da Microsoft, uma segunda aba, jogos da Bethesda, tem uma terceira aba, jogos da Activision, Blizzard, sei lá, ou quatro abas ou Activision, Blizzard, não, é Activision e mais uma da Blizzard, acho que teria que ser quatro. Isso gera muito valor visual para o teu serviço, porque imagina uma pessoa, cara, eu estou assinando um negócio por esses quatro coisas, sabe? a assinatura dessas quatro é tipo meio que dá um gatilho na cabeça do cliente, né? É, bem observado. Se eles amontoarem tudo até, eu acho que pode piorar, então eu acho que tem que ser um launcher só, mas com abas diferentes, uma de cada cor, até assim, sabe? Sim, sim, bem destacado, é o que quer cada um. E daí, cara, sensacional, só que eles precisam melhorar esse launcher. Esse launcher da Xbox Game não é bom, cara, apesar de que serve, não é? Eu tive problemas, sabe? Eu vou contar aqui para a galera que está ouvindo que os problemas que eu tive foi de não conseguir instalar alguns títulos. Eu botar o título para baixar, ele baixou, aí não sobe. Não finaliza. Não finaliza o download dele, não instala. E problemas também de começar o jogo e não abrir, de ter que reiniciar. Às vezes, tu instala o jogo e ele não vai para lugar nenhum. Às vezes, o jogo está instalado, mas ele não executa. Eu tive que fazer umas magias no editor de registro do Windows para poder aceitar o game. Olha, difícil. Eu tive alguns problemas de compatibilidade um pouco maior. O Guilherme, eu acho que teve bem poucos, mas a questão é que precisa ter essas melhorias, né? É, eu só um jogo que eu tive problema, mas mesmo assim, a questão de navegar ele ali podia ser melhor. Eu acho que a Microsoft é o tamanho que a empresa não tem desculpa para não ter um launcher melhor, sabe? Se a Steam tem a qualidade que tem. Mas, enfim, e aí a outra dinâmica de bagunça que eles estão é na E3, porque tinha a conferência da Microsoft, a conferência da Bethesda, às vezes tinha a conferência da Activision, alguns anos, outros não, e tem a BlizzCon, que é um evento da Blizzard. Como é que vai ficar agora isso? O que é que tu acha? Porque em junho vai ter uma... Não vai ser E3, vai ser tipo o evento vai ser online e tal, dos anúncios de games. Eles vão ter que separar os dias, porque se fizerem, por exemplo, ah, hoje é o dia do Showcase, Microsoft, Activision, Bethesda. Vai durar 4 horas de anúncio, vai ter 100 jogos anunciados. Ninguém vai conseguir assistir. Como é que tu acha que eles vão ter que dividir isso, dos eventos? Eu acho que tu teria mais propriedade para falar dessa questão do que eu, mas a minha opinião é que talvez seja bom dividir, né, cara? Fazer um... para cada um, para cada um, talvez, até menos tempo de anúncios e de evento. E como vai ser online, é mais cômodo para a galera poder acompanhar do que tu ir presencialmente lá para quem compra os ingressos. Então, talvez, fazendo a divisão de cada estúdio, poderia ser bem atrativo. É, talvez podiam fazer manhã e tarde, tipo, ah, de manhã, um evento de uma hora e meia, que é a Microsoft e todos os anúncios de outros estúdios que não são da Microsoft. aí de tarde, por exemplo, meia hora para a Bethesda, meia hora para a Activision, um atrás do outro. Dá para fazer um negócio legal. Mas eles vão ter que dividir, sim, senão fica, bah, fica tenso ter mais. E a BlizzCon, eu não sei se vai continuar tendo, eu acho que vai, né, mas esse ano já não vai ter. E até para a galera entender também como é que está sendo estruturado a Microsoft, porque, cara, tu sabe bem mais do que é o The Games, eu sei um pouquinho mesmo, o que eu já sei foi um pouco difícil de digerir como é que está a estrutura da Microsoft. isso que eu estou em cima, estou por dentro do mercado para o que está acontecendo com as empresas. Agora eu penso a pessoa que só joga ali de modo esporádico, um, dois jogos, não acompanha muito isso. O cara, para entrar na cabeça tudo o que está acontecendo, aí tu vai ver agora, esse ano vai ter os eventos e tal, os anúncios, vai ser difícil para a galera perceber que de fato que como é que está estruturado todo esse negócio e o que cada um pertence a quem. Eu comentei até que a gente tinha que fazer um vídeo uma hora que é listando e analisando todos os estúdios que agora são da Microsoft para dar uma digerida para a galera que quiser ouvir, mas eu acho que o que mais me assusta, o que mais me preocupa é o cara lá que tem o Play e que joga só o Call of Duty e só daqui dois, três anos quando o Call of Duty não estiver no Play ele vai saber da notícia. Vai perceber o que aconteceu. Isso que eu me preocupo. E aí, para fechar, eu queria te perguntar se tu fosse o Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming, confirmou a aquisição, sei lá, daqui seis meses, um ano, qual é a primeira coisa que tu faz assim? Agora nós estamos uma empresa só, vou tomar minha primeira atitude. Vamos manter no quesito games, sem ser tipo a mandar o Bob Coding embora. No quesito games, qual é a tua primeira atitude? Eu ia falar no quesito games, eu ia dizer ia abrir uma grande garrafa de vinho e ia tomar. Não, não. Se tu quiser, eu começo o que eu estava pensando. Valeu, os tiros, dá umas ideias. O que eu acho que ele deveria fazer é pegar todos os diretores, os chefes dos estúdios da Activision e perguntar para os caras, o que que vocês querem fazer sem considerar lucro? O que que vocês têm vontade, têm paixão que querem fazer agora? E aí tentar viabilizar o máximo possível para ser o primeiro projeto de cada um dentro da Microsoft. E aí eu também montaria, separaria um time, uma equipe, montaria, sei lá, um estúdio novo, o que que é? Eu pegaria um pouco de agente de cada estúdio que isso estivesse sobrando e montaria uma equipe para consertar o remaster do Warcraft 3. Não é possível que um remaster do melhor jogo de estratégia de todos os tempos ganhe o nosso prêmio de maior decepção em 2020. Isso não é inaceitável. Então eu falaria, eu focaria o que que vocês querem fazer para vocês se sentirem bem e enquanto isso montaria uma equipe para consertar aquele remaster. Era basicamente isso. Interessante uma análise mais geral tua e uma análise bem criteriosa do que que eles deveriam fazer exclusivo a um único game. Eu nem lembrava do Warcraft. Esse que tu mencionou, mas realmente a grandeza do jogo deixando a ruindade que foi aquilo é brincadeira, né? Isso que tu falou dos estúdios, de dividir, dar a eles oportunidades de pensar no que quer fazer, eu acho que é algo fundamental, cara. Eu acho que é algo que tem que ser feito realmente. eles têm que proporcionar aquela independência ideológica de cada estúdio. E é o que a gente nós mencionamos isso no podcast passado, que é o que a gente acredita que vai acontecer e é o que a gente quer que aconteça, deixar cada estúdio de forma independente com a identidade que cada um tem sem ter uma mão gigante em cima controlando, tentando unificar as coisas. Então, realmente, também tentar consertar ali as cagadas que tem na activiza, né? É, fora o extracampo aí também é o principal. Extracampo aí é fundamental para a gente ter um bolo grande trabalhando de forma unificada e coerente. Mas, de falar dessa aquisição, até hoje se estendemos bem mais do que eu esperava, já podemos finalizar só para contextualizar outros valores de outras empresas para ter mais ou menos uma estimativa do que pode acontecer no futuro. As maiores empresas restantes, digamos assim, que estão aí pelo mundo dos games, a maior agora é a EA, 38 bilhões. Depois tem a Take-Two, aqui na lista está 18 bilhões, mas eles compraram a Zynga por 12, então agora seria 30 bilhões, a Take-Two que tem a Rockstar e a 2K dentro deles. Depois a Nexon, 15 bilhões, a Bandai Nemco, 15 bilhões, que dentro da Bandai Nemco tem a From Software com os Dark Souls e coisa errada, tem todos os jogos licenciados do Japão como Dragon Ball, Naruto, então é uma empresa que faz bastante dinheiro. Daí tem o Grupo Embracer em 11 bilhões, a Netmarble, 7 bilhões, daí a Ubisoft, 7 bilhões também, é uma empresa conhecida, a Konami, 6 bilhões, que nem faz jogo, mas eu acho que a Sony deveria comprar eles, ter a franquia Silent Hill e Metal Gear, que a Konami tem as franquias e não faz jogos, Castelvania também. aí a Square Enix, 5.6 bilhões, a Capcom, 5 bilhões e a Sega, 3.6 bilhões. Então, é uma das empresas que a gente pode olhar assim, por exemplo, a EA, a Take-Two, a Nexon, a Bandai Nemco, essas empresas, a Sony não conseguiria comprar. A Sony conseguiria comprar a Sega, Capcom, Square, Konami, eu acho que a Square seria o que mais combinaria com a Sony, porque os Final Fantasy já são tradicionais do Playstation, já são exclusivos, a grande maioria foi exclusivo do Playstation, tem uma certa tradição, e a Konami pelos IPs deles, que é Castlevania, Metal Gear e Silent Hill, mas eu não espero que a gente vai ver uma grande aquisição tão cedo, na minha visão. Tu acha que vai ter uma resposta, André, para nós encerrar esse assunto ou tu acha que não? Eu acho que vai, mas eu não sei dizer para onde, para qual lado. É difícil, né, cara, pensar para qual caminho que eles vão. Eu gostaria que eles comprassem a Capcom, seria bem interessante. É, a Capcom já passou por situação de se oferecer para ser comprada, questão de oito anos atrás, e a Microsoft considerou, mas a Capcom hoje está recuperada, dando muita grana. Enfim, chega de aquisições por enquanto. Vamos falar dos jogos que nós jogamos, a gente não vai demorar muito cada um, porque nem merecem tanto tempo a maioria deles, principalmente o primeiro, que é o Rainbow Six Extractions. Para quem não sabe, a proposta é pegar a engine e o modelo do Rainbow Six Siege e criar um Left 4 Dead, três players num apocalipse. E eu e o André jogamos, tentamos gostar, mas não é possível. O que é que tu achou do Rainbow Six Extractions, André? Cara, olha, vou falar por uns cinco minutos aqui e vou despejar meu ódio. Vamos lá. Primeira coisa, o Rainbow Six Extractions, ele está de forma separada do Rainbow Six Siege, né? Ele não é o mesmo jogo, é um jogo diferente, que está para venda por um preço diferente do que é o Siege. Enfim, é um novo game. E agora vamos lá, como é que ele está estruturado? Cara, eles pegaram os operadores do Siege, os mesmos operadores, as mesmas armas, os mesmos gadgets e pegaram e colocaram num cenário com um objetivo do qual já havia sido inserido no Siege. Teve um passe-temporada que era o que é o Extraction, cara, muito semelhante, muito parecido. Então, eu realmente, eu não consegui entender qual que foi o objetivo dos caras a fazer isso. Não consegui entender qual que foi o objetivo. Porque nem que eles lançarem um jogo novo para um preço quase cheio, pegar os mesmos operadores, as mesmas armas, o mesmo tudo, o jogo não tem sentido. Cara, vamos começar pelo seguinte, no Siege, como tu está jogando questão de inserção de operadores, coisa tática e tal, tem a opção de tu fazer reforço nas paredes, paredes que podem ser quebradas. Aí no Extraction, eles até, eles deixaram os reforços dos operadores. Tu pode estar lá no meio da batalha e reforçar uma parede. Para quê? Não faz sentido nenhum nenhum tu reforçar uma parede, até porque os bichos não atravessam a parede, cara, não dá para entender. E os gadgets, eles tornaram simplesmente bizonho o jogo em que tu coloca, por exemplo, os operadores com gadgets, que faz sentido no Siege, dentro da proposta que é o Extraction, mas aqueles gadgets não funcionam mais. O vídeo, por exemplo, que é um operador que ele fica invisível para as câmeras e vigilância. Cara, qual que é o sentido? Qual que é o sentido? Quem é que vai estar usando? Nem tem câmera e vigilância. É um operador que está inútil ali. Meu Deus do céu, cara, como é que eles fazem um jogo dessa forma? Eu realmente não consegui entender o que o Ubisoft tentou buscar. Se eles tivessem até lançado esse mesmo título dentro do Siege. Por metade do preço, um terço do preço. E dentro do Siege, meio que gratuito para ser um evento, para trazer gente, sei lá. Mas, mesmo assim, seria ruim porque o jogo em si ele é ruim. Agora, para deixar de comentar melhor a parte de como o jogo funciona, mas eu gostaria de deixar aqui a minha observação quanto ao relaxamento dos caras em ter tentado reaproveitar as coisas e fazer um jogo novo. Olha, isso aí parece que eles estão pegando o consumidor e falando ô, seus trouxão, vocês sempre estão compondo nossos títulos, vamos pegar aqui e vamos fazer uma reciclagem de coisas que já existem, fazer um jogo em que esses operadores não fazem sentido e comprem aí para dar um pouco para ter dinheiro para nós. eu acho que eles enxergaram como um lado positivo e eu, que não jogo seed, eu pensei que seria porque eu pensei ah, eles vão pegar o gameplay do seed que a galera gosta, vão fazer um last for dead, vai ficar bom porque o gameplay vai ser bom. Só que aí tem todas as coisas que não tem casamento nenhum na mecânica e eles deixaram. mas jogando o Extractions tu entra no tutorial, tu aparece assim na missão e em 10 segundos eu percebi que aquele jogo era ruim por causa da primeira kill. Tu tem que matar stealth, um alienígena com uma faca que se tu der tiro não mata ele para te aprender a mecânica stealth. E aí depois a gente jogou por umas 2 horas e eu nunca usei aquilo. E é a primeira coisa que te ensinam e é uma animação toda porca que tu tem que largar uma smoke para ele não ter ver. Eu fiquei pensando por que que vocês estão me ensinando isso e qual é o nível de imersão de um apocalipse que eu estou fazendo isso aqui agora cruzando por cima de uma superfície tipo uma pia saindo do toro para esfaquear um alienígena. Eu acho que a única coisa de bom que eu teria para falar é o visual. o visual é bom. É o mesmo do Seed com aquela coisa preta muito bem feita nas paredes e tudo mais. As armas são as mesmas do Seed os operadores são os mesmos. Não fazem sentido com o jogo que o Extractions é. O jogo está na Game Pass mas nem assim eu recomendaria. Eu acho que não vale a pena nem o download. Não acho que é um jogo terrível. Tipo não é um jogo que eu daria nota 4 mas não é um jogo que merece a pessoa gastar tempo e é um jogo que precisa de tempo. Tu precisa evoluir ali os teus personagens e aprender os mapas para jogar e a gente jogou 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 e não saiu do 7%. Eu não sei o que que o jogo estava pedindo. É difícil a progressão que eu não conseguia entender como é que tu fazia para avançar nos cenários. Não tem sentido e eles tentam mascarar o loading da forma mais tradicional possível que é colocar vai ser uma sala para desinfectar uma coisa assim e daí tu para ali 15 segundos e é tipo tá beleza e aí a questão da vida que a tua vida é só estar metade porque o resto é o bônus como o jogo não é frenético não faz sentido aquilo ali porque para fazer sentido aquele modelo teria que ter ação o tempo todo para te dar vida pega a vida solta toma dano recupera como eles querem fazer um jogo tático stealth de um apocalipse isso não faz sentido nenhum em coop com os sistemas que eles tem de gadget coisarada e os mapas pelo menos de Nova York nada a ver nada a ver para usar os gadgets eu acho que não eu não consideraria um jogo decepcionante porque eu não esperava quase nada dele mas é muito triste ver o Ubisoft é que a Ubisoft eu já estou acostumado não sei o que tu tem mais para complementar André tristeza lamentável lamentável o Seed e não só isso mas o próprio Seed eles fizeram umas atualizações agora nos últimos meses que fez com que o jogo se tornasse injogável para quem acompanhava desde o começo eu comecei a jogar o Seed em 2018 2017 por aí e olha hoje em dia é um game que eu não jogo mais que eu não jogo mais porque praticamente se perdeu a gente vai ver quando ele foi lançado vai em 2015 acho que foi o lançamento dele ele estava o pessoal via que ele tinha um propósito bom que podia ser grande o jogo recebeu várias atualizações e ficou de fato muito bom muito bom mesmo e agora não sei o Ubisoft meteu o dedo podre deles e conseguiu destruir a franquia e não só isso está lançando umas coisas ridículas que não fazem sentido como esse Extraction mas enfim não recomendo para ninguém se tu gosta no Rainbow Six Siege não baixa o Extraction e se tu jogou cara e tu gostou na humildade comenta aí porque que tu gostou e como é que tu fez para gostar do jogo porque sinceramente para mim a virada de chave do que é o Rainbow Six Extraction foi quando tu falou que tu preferia estar jogando World War Z do que o Extraction e é exatamente isso é um gênero de videogames que está carregado de jogos nota 7 o Back 4 Blood talvez seja nota 8 mas desde o Left 4 Dead não tem nenhum jogo que se sobressaia e mesmo assim o Extraction fica abaixo dos dos ok ele fica abaixo dos nota 6 é impressionante World War Z é um jogo que não é tão bom assim sabe mas é divertidinho cara tu vai jogar numa play com teus amigos aí tu consegue se divertir bastante sei lá tomando uma cerveja se divertindo o jogo funciona o Cid não eu não consegui tirar prazer o Cid o Extraction eu não consegui tirar prazer jogando ele eu terminava não tinha aquela recompensa de ter feito algo grande porque parecia que não tinha progressão de novo aí tu ia jogar de novo e era o mesmo mapa com o mesmo objetivo fazer a mesma coisa que eu já tinha feito três vezes e isso se tu entendesse qual foi a progressão porque não tem é um péssimo parece que a Ubisoft não sei lá eles pegaram ah vamos fazer uma coisa daqui uma coisa de lá vamos pegar um pouco daqui vamos botar tudo um liquidificador bater e vamos vendo que sai de finanças assim mesmo foda-se sim é eu lembro que eu fiz o tutorial e fui uma missão e eu te mandei uma mensagem eu acho que eu odeio esse jogo porque é tipo assim será que é tão ruim quanto eu tô pensando daí depois eu fui vendo não é que seja ruim é que ele é mé não tem nada é vazio mas fazer o que né é o primeiro lançamento da Ubisoft em 2022 mais um jogo pra nossa lista aí de jogos do ano ser debatida lá daqui um ano esse aí vai ser rápido pra nós cortar esse vai ser um concorrente do jogo da negatividade então tem que fazer esse ranking aí vai ser rápido pra nós cortar outros dois jogos que eu dei uma conferida que foram lançados no mesmo dia inclusive do Extraction um deles foi Windjammers 2 o que até é uma sequência bizarra de existir porque Windjammers é um jogo clássico dos anos 90 lá que aí tu para pra pensar que é tipo um jogo de esporte é como se fosse o 2 daquilo é bizarro tipo como se fosse Tetris 2 futebol 2 sei lá tênis 2 mas claro Windjammers tem uma personalidade diferente por ser um negócio só de videogames né e é basicamente um pong elaborado em vez de tu controlar as duas barrinhas pra bolinha e voltar tu controla uma pessoa que pega o disco e daí vai arremessada e tu pode colocar efeitos no arremesso e é uma fórmula simples mas viciante é aquele jogo assim que quem curte ali pode jogar por horas só que eu eu não consegui ter uma gameplay muito longa eu esperava um pouco mais de variedade nele apesar de que dentro da fórmula do Windjammers que o Windjammers original é um clássico é fenomenal mas dentro do Windjammers 2 eu acho que eles fizeram um bom trabalho de representar esse gameplay só que eu esperava talvez um modo história eu não sei exatamente o que eu esperava mas talvez um modo história talvez um pouco mais de customização mas não o jogo no single player é um modo arcade que nem um modo arcade de jogo de luta tu vai ter 5 partidas e daí tu terminou parabéns daí se tu quiser pode começar de novo o foco é o multiplayer só que eu não quis jogar multiplayer porque tem galera que joga Windjammers que é muito viciar e tal então eu esperava que me prendesse um pouco mais daí eu joguei umas 3 ou 4 vezes e aí eu jogava uma campanha que eu virava em meia hora e daí parava daí a outra hora abria então é um jogo bom que a mecânica é simples mas é boa só que falta ela prender por mais tempo e aí ela tem um negócio que é bem legal que cada quadra é diferente e daí tem diferentes representações de valores no gol por exemplo tem umas que se tu acertar o gol no meio vale 5 pontos e nas pontas vale 3 daí tem outro mapa que é o contrário nas pontas vale 5 no meio vale 3 aí tem outra que quanto vale o gol é um sorteio na hora na hora que sair o disco esse disco vai valer 1 esse aqui vai valer 5 é tudo sorteado e aí quem chegar em 15 ganha então ele tem vários elementos assim que dentro do esporte Windjammers eles conseguiram elaborar bem mas eu não sei porque eu esperava mais e aí as formas do player arremessar o disco tu pode dar um spike tu salta alto e arremessa no chão se o personagem deixar o disco cair no chão é 2 pontos pro adversário aí tu pode arremessar com curva tu pode usar um especial que é tipo uma paulada que o disco sai pegando fogo tu pode rebater em vez de pegar o disco que arremessar de volta tu pode só dar um tapa no disco pra devolver rápido enquanto o outro não espera sabe então ele tem uma certa profundidade é como eu falei é um pong muito elaborado simples e viciante e aí tem os personagens diferentes que um vai ser mais rápido e menos força outro mais lento e mais força e aí tem estilo visual que eu gosto muito que é os personagens 2D desenhados a mão e o jogo é bem balanceado não tem por exemplo aquele esquema de ah os personagens rápidos são os mais roubados ou os fortes são os mais roubados ou tem um especial muito roubado não ele é muito bem balanceado e cada personagem é diferente do outro e ele tá disponível na Game Pass então quem curte essa fórmula quem vê a atratividade talvez pra jogar multiplayer com amigo é muito bom muito bom mesmo mas eu esperava um pouco mais de valor no single player talvez um como eu falei talvez um modo história eu acho que daí com uma campanha single player um pouquinho melhor ali seria um jogo nota 8 tranquilo muito bom mas faltou um pouco pra me prender mais apesar de ser um jogo bem legal que eu tava ansioso pra ver por ser uma sequência de um clássico mas é complicado meio limitado tu chegou já conhecia o Injammers André? não não conhecia mas legal né cara porque é um jogo bem leve tem 400 mega e ele permite que tu jogue jogue com um amigo né no tu jogando na mesma tela tranquilo aprender também e isso é algo que eu sempre acabo comentando aqui que eu dou muita atenção tem alguns títulos de alguns jogos que são muito bons de tu jogar com um amigo que é algo que acontecia bastante na minha infância sempre tava com uma casa do amigo jogando alguma coisa e é algo que não tem muito hoje em dia tu vai jogar um jogo e daí ele acaba dando pra jogar de dois e um joga enquanto o outro assiste e etc e tem títulos muito bons o Gloforce por exemplo é um jogo muito bom de jogar de dois tem aquele do Ultimate Battle Simulator que é bem legal de jogar de dois também e tem o Windjammer que é um jogo que é bem leve então tu deixar instalado no PC pra quando tiver uma oportunidade dessa seria bem interessante e nessa situação eu recomendaria com certeza dos jogos aqui que a gente já veio comentando até agora é o melhor não é nada de fenomenal assim mas tipo os jogos que saíram Rainbow Six e Windjammers o Nobody Saves the World que eu fiz review gostei mas o Windjammers eu acho que é melhor e o próximo que eu vou comentar aqui também eu acho que o Windjammers é interessante só como eu falei faltou profundidade é um jogo que eu recomendaria pra quem quer multiplayer e o último pra nós fechar o nome é um trocadilho é Puperazzi juntando puppy de cachorro com paparazzi é sério tu jogou esse game eu vi ele na peste e fiquei pensando cara o que será que se trata esse jogo agora tu vai contar pra mim o que se trata esse jogo é basicamente um pokémon snap de cachorro tu é basicamente uma câmera da altura do humano que vai andar num mundo que é habitado por cachorros aí tu começa na praia ali num lugar que tem tipo tem uma praia tem um farol um barco e daí tem os cachorros espalhados e aí os objetivos do jogo são por fotos ah, tira uma foto de um cachorro sou feliz tira uma foto que três cachorros apareçam na foto e aí tem uns fazendo furdúncia ali tu atira graveto eles saem correndo tem outros posando ali tem um que tá numa cadeira com uma roupa e aí tem um depois na outra fase passa um cachorro andando de moto e daí tu tem que tirar uma foto do cachorro andando de moto tem um cachorro andando de skate fazendo altas manobras lá em cima que loucura e aí tem uns usando roupa outros usando boné outros usando oxos tem uns que andam meio que em gangue assim mas é quem jogou Pokémon Snap seja o do ano passado no Switch ou o do Nintendo 64 que era só tirar foto de Pokémon é tipo isso só que cachorro daí tu anda livremente no cenário e é aquela coisa de é um jogo nota 6 e meio 7 mas que é um jogo terapêutico que é tipo assim ah vou jogar 20 minutinhos aqui com um sorriso no rosto que tira foto de cachorro e é um jogo que um visual cartoon assim legalzinho mas não vai ter profundidade nenhuma e quem quiser jogar ele pra virar não vai ficar satisfeito porque tu vai virar em menos em uma hora e pouco e não vai ter uma profundidade mas se tu quer só ah vou abrir aqui em 20 minutos só pra ver que loucura é essa é aquilo sabe e aí o player vai postando fotos quanto melhor tu as fotos mais seguidores tu vai ganhando e aí quanto mais seguidores tu tem na rede social libera os próximos objetivos e como tu falou ele tá na Game Pass é um jogo assim que sei lá não é um jogo que faz mal não é um jogo ruim ele só não tem nenhuma adrenalina que é algo que muitas pessoas buscam nos games só que é isso quem gosta é cachorro me lembrou aquele jogo que tu disse que o cara anda entregando cartas e nada nada acontece o Lake é mas o Lake tem uma história com diálogos interessantes esse não esse é só foto esse outro que também nada acontece nada de ruim nada pode ter machucado só vai gastar ali um aliviar tua cabeça fazendo uma terapia eu gostei eu gostei da descrição do jogo eu vou ler aqui o que tá na peça quer testar o seu amor por cães vários cãezinhos estão precisando tirar fotos fotografe e catalogue todos os cães para construir a sua reputação olhar a sua câmera e descobrir novos cães au au esse é o lugar na peça quem poderá fotografar ou dar carinho e atenção para esses cãezinhos o mundo precisa de você do Popperazzi o jogo de fotografia de cães é isso aí a gente sempre fala que a anomalia que vai ser esse fevereiro de ter tantos jogos mas o começo do ano é isso os lançamentos de janeiro geralmente são esses Popperazzi é ok Windjammers é bom Rainbow Six é ruim mas é isso janeiro tradicional nos games é isso tem mais alguma coisa para falar desses três jogos o que tu achou acho que exploramos bem falamos bem mal já da Ubisoft que é o que eles merecem e comentamos sobre os outros títulos então era isso galera valeu esse foi o podcast do NerdShare se inscreva no canal deixa o like e eu vejo vocês semana que vem